Deixa eu ver se eu tenho chave. Se não tiver chave, deixa pra lá. No mínimo duas, né? Eu tenho três. Ah, então vai dar de boa. Caralho! Merda! Porra! Porra, essa bosta desse negócio, que tem que botar fogo nele, me deu uma lambida na bunda aqui. Olha, o Deidu tá lá na passarela de Madura. Vou matar esses pássaros aqui, Vral. Por que? Não, por que você colocou o Deidu, você é o remédio. Assim por quê? Não, isso aí é dele. Então vai, então. Convosta aí. Ah, já foi. Então bora, então bora. Vamos lá. É, apesar de que se for na stealth, será que chama a atenção dele? Na stealth, será que chama a atenção dele? Não passa? É. Acho que não, cara. Porque o jogo deixa bem claro no tutorial que quando você não quer chamar a atenção dos inimigos, e é uma opção válida, você e o stealth. Volta, volta, volta. Vai, eu vi o... Ah, é isso mesmo. Invasou, invasou, João. Vamos invadir, vamos ficar aqui? Vamos. Como é que é? Aqui? Vamos pra cá, vamos pra cá. Nossa, cara, como essa área aqui tem invasor, né? O bom é que a gente tá matando eles, eles vão parar tudo NPC pra nós. Já separa as bolas aí. Ah é, tem que separar as bolas. Verdade. Cadê ele? A gente tem que avistar ele primeiro. Você olha pra um lado, eu olho pro outro. Tô olhando pra tua retaguarda, você olha pra mim. Ali, lá vem ele. Olha lá, ó. Bora, John, bora. Bora, John. Boa. Quem vê que eu vou ganhar remédio? Ganhei remédio. Você ganhou um monte de coisa legal aí, né? Você recuperou o que você usou. Não, não, não. Não vai, não. Vamos pra cá, ó. Você quer... Não, essa bola, ela vai lá pra... Aí, boa. Ganhou cinzas de coisa? Ganhei dance, ó chama. Aí sim. Ah tá, é pedra? Não sei o que é isso, não. É pedra. Ó, vamos pular. Tô lá em cima. Vamos pular. Aí tá, cadê você, cara? Ah, tô quieto, tô quieto, tô quieto. Pra mim não, pra mim não pode... A gente não tem a maioria das coisas aqui. Ó, vamos cair bem aqui no tronco aqui pra ver se dá certo. Ah, eu sei. Tá bom, menino. Tem um pássaro ali. É, Pedro. Ó, esse aqui do meio aqui, ó. Esse aqui é o que ele tem. Esse do meio aqui, ó. Se for andar. Qual? Aí, pô. Na frente, na reta aqui? Lógico. Não, mas a gente não precisa chegar nele. Ah, vai ter que... Não, 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 não. A muda não, a... O negócio tá ali embaixo. Não, não, mas dá pra aqui, John. Por aqui, ó. Por aqui, por aqui. Não, John, mas o negócio tá bem ali, ó. A gárgula ali, cara? Ali, ó. Aonde? Aqui, ó. Na minha frente, cara. Usa o binóculo aí, pra você ver. A gárgula ali, ó. Cadê o pássaro? Tá lá em cima, no tronco. Ah, tá debaixo dele. É, pô. E aí, como é que vai fazer agora? Vamos ver, vamos ver. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se eu tenho runa. Runa não, se eu tenho mana. Não, pô, não precisa não. Vem cá. Ah, já era, já era. Chamou atenção. Não dá, não. Tem que matar mesmo. É obrigatório. Tá. Matou, boa. Cara, o melhor poder pra lutar com esse pássaro é esse que você tem, cara. Por quê? Não tem nem conversa, brother. Qual o poder? Porque ele é muito rápido e ele tira muito HP. Aí, é doce. Essa seta de flecha sua aí. É isso. Ó, faz o seguinte, você entra lá, ativa a graça, que provavelmente deve ter a graça. Enquanto eu, eu vou fazendo esse caminho no meu mundo lá. Você tá falando pra ativar a graça lá embaixo? Uhum, sim. Porque deve ter lá, provavelmente. Enquanto eu, eu vou descer lá. Ó, tem uma pedra de forja nível 4 aqui na frente, tá? Não esquece de pegar. Tá. Tomara que tenha um ponto de graça aqui, cara. Na moral. Deve ter, pô. Não, mas é lá dentro, né, filho? Não é aí fora, não. Não, eu sei. Tô falando. Não, mas deve ter, pô. É padrão. Tem um item precioso aqui. Ah, é só um baú, cara. É só um baú, só... Tomara que não seja, tomara que não seja a prisão. É item, vamos ver. Espada de Santa Trina. Cara, ela é bonita. Deixa eu dar uma olhada aqui nela. Ela é mais fraca que a minha cimitarra, velho. A minha espada cimitarra é mais forte que ela, mas... Ela é uma boa espada. Ela é bonita. Não é uma espada ruim, não. E não tem local de graça, tá? Ah, porque era só o baú daí. Agora, tem que procurar um local de graça aqui perto. Deixa eu ver se eu encontro. E aí, será que você consegue chamar o... O cabeça de... Aqui? O cabeça de abóbora com um pássaro? Eu posso... Posso tentar. Nossa, tem um pássaro aqui na frente. Tem muitas... Tem muitas plantas aqui, Que é importante você pegar, tá? Tem um pássaro bem ali na frente. Não sei se dá pra pegar. Posso tentar. Mas eu não quero arriscar porque eu tô com muita runa. Eu preciso do local de graça urgente. Então, a graça... Espera aí, que eu tô lutando com pasta. A graça tá lá em cima, né? Na varanda. Runa da periferia nível 4. Muita runa nível 4 aqui, nessas ruínas. Usar a chave de pedra. Usado. Ruma da periferia nível 5. Obrigado.